E o governo aprovou ontem à noite uma medida para estimular a concorrência no mercado e a distribuição de gás. É uma tentativa para reduzir o preço final do gás natural. As informações são do repórter Pablo Mundin. A queda no preço, segundo o governo, será definida pela dinâmica do mercado e vai alcançar também o consumidor final. Para o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, as novas diretrizes quebram o monopólio da Petrobras e abrem concorrência para a iniciativa privada. A ideia, além de reduzir os preços, é fomentar o uso de energia sustentável e o desenvolvimento industrial. O que nós vamos permitir, por meio dessa resolução, é a abertura do mercado de gás, que hoje está concentrado basicamente na mão de um agente, no caso é a Petrobras. E essa resolução vai permitir que haja efetivamente novos atores.